Bim, fala pra gente como que começou a sua jornada missionária. Eu sei, conheço demais, sou amigo da Bim, eu sei que ela, formada em gastronomia, é chefe de cozinha, né, Bim? É chefe de cozinha, mas ela não é qualquer coisa não, ela já cozinhou, sabe pra quem, pastor André? Paul McCartney dos Beatles. Coisa incrível. E ela cozinha muito bem. E agora Deus trouxe a Bim pra missão, levou a Bim pra missão, você foi pra sertão. Conta pra nós como é que começou isso, até você chegar no Business as Missas. Uhul, boa noite, gente! Que alegria, gente! E que privilégio, né, nós que falarmos assim, sobre esse evento que eu creio que já marcou essa geração. Eu sou chefe de cozinha, como o Breno falou, barista, mas em 2016 eu fui enviada como missionária integral pela Igreja Batista Central de Belo Horizonte para o campo missionário, sertão da Bahia, onde eu morei três anos, e deixei a gastronomia, deixei as consultorias de cafés, que eu trabalhava em Belo Horizonte, e depois fui para o sertão do Piauí. Fiquei mais dois anos. Foi quando Deus me deu um direcionamento de uma nova onda chegando sobre negócios e missões. Como usar o talento, o meu dom, que o Senhor me deu para essa nova geração. Foi quando eu saí do integral e fui juntamente com dois missionários e lançamos a Capt Coffee, onde eu trabalho com pequenos produtores de cafés no sertão do... na Serra do Caparaó. E sou uma distribuidora hoje de cafés em Belo Horizonte. e é muito interessante juntar a missão com o meu chamado, com a minha vocação, e fazer das cafeterias, fazer desse campo o meu campo missionário hoje. Uau. Uau, gente. Fantástico. Nós vamos falar muito aqui sobre business as missas. Grande desafio. Tchau. Tchau.